Música Foi aprovado há pouco aqui no plenário Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados o texto base da revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal Entre os deputados a votação foi de 314 votos a favor da mudança da meta fiscal de 2015 do governo federal e 99 deputados votaram contra Já entre os senadores 46 votaram a favor da mudança da meta fiscal de 2015 do governo federal e 16 senadores votaram contra Mas ainda precisam ser analisados dois destaques que podem mudar esse texto base Esses destaques vão começar a ser analisados daqui a pouco aqui no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados Só quando esses dois destaques forem definitivamente mudados é que nós vamos ter essa nova meta de 2015 que é a nova meta fiscal que propõe um resultado negativo de até 119 bilhões e 900 milhões de reais A meta fiscal também é chamada de superávit primário e a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública Ela é importante porque indica um caminho de busca de equilíbrio nas contas do governo federal e também demonstra a capacidade do governo federal de honrar seus compromissos Também deve ser alcançada para que o governo federal consiga cumprir a lei de responsabilidade fiscal Então neste momento aqui no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados estão sendo votados esses dois destaques em relação ao texto base que já foi aprovado tanto por deputados quanto senadores Matérias orçamentárias precisam ser aprovadas tanto por deputados quanto senadores Então continuamos aqui no plenário para acompanhar a votação desses dois destaques De Brasília, Paulo La Sálvia Tchau